Milhares de pessoas devem visitar o cemitério municipal de Xangrande neste sábado, dia de finados. Serviços de manutenção foram realizados no local para receber os visitantes, que tiram o dia para prestar homenagens a familiares e amigos já falecidos. Por conta do movimento no entorno e da realização da feira, as ruas que dão acesso ao cemitério municipal estarão fechadas durante todo o dia. A Igreja Matriz de São José terá três missas neste sábado. Os fiéis poderão participar das celebrações às 9h30 da manhã, 5h da tarde e 7h30 da noite. O horário de funcionamento do cemitério municipal de Xangrande será de 6h da manhã às 9h da noite. Legenda Adriana Zanotto